Vini de abarro, vini de ultimo, pero vini para a quinta Vini de abarro, vini de ultimo, pero vini para a quinta Não há quem me quita o sombrero Não há quem me quita o sombrero Eu não sou conde, eu não sou rei, eu sou de fé Não há quem me quita o sombrero Não há quem me quita o sombrero Eu não sou conde